E ae pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que estejam todos bem! Bom pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo diferente, é um vídeo que até hoje eu não achei na internet Também porque eu nunca parei pra procurar, pra pesquisar esse tipo de vídeo Mas você que tá aqui nesse vídeo, já deixa aquele like, já se inscreve no canal se caiu de paraquedas Ou se alguém recomendou esse vídeo pra você Ou se você viu esse link no Facebook, no MSN, no Orkut e clicou por interesse, por curiosidade Já deixa o like, já se inscreve aí que tem vídeo quase toda semana Não, é toda semana que tem vídeo Quase todo dia Tem muitos desse assunto em todas as igrejas ou quase todas as igrejas dizendo Não pode usar batom escuro na igreja Não pode usar base na igreja, é algo muito feio Mas é isso aí pessoal, esse vídeo que eu vou fazer é só pra dar uma descontraída Não é discriminando quem usa ou quem deixa de usar É só um vídeo de humor que eu vou fazer, vou postar e pronto, o final acabou Beleza? Tamo junto, pro vídeo não ficar muito extenso Vamos logo pro tutorial de maquiagem, é nóis Pronto pessoal, a gente tá na personagem aqui né Pra não ficar, ai, não sei o que Tô com a maleta de maquiagem aqui da minha mãe Vou fazer primeiro uma maquiagem Caramba, não sei nem abrir a caixinha Uma maquiagem tranquila Uma maquiagem tranquila que, sei lá Você pode ir na igreja, numa vigília Que não vai atrapalhar a sua vida Esse pó marrom aqui ó Tem esse pó marrom Macrilã, sei lá o que é É tranquilo Você bate aqui assim ó Dá uns tapas na cara Já deixa cair no chão Ó Tranquilo Essa maquiagem, eu vou fazer dois tipos de maquiagem A tranquila e a magnífica Ó Minha mãe deve ver esse vídeo Vai ver o acabando com os negócios dela E tamo junto Não sei se Tô olhando pra lá porque eu coloquei um espelho aqui Tá bom pessoal? Ainda vai conversando aqui E fazendo maquiagem Eu só não vou fazer igual essas meninas que falam Tem que passar o rímel amarelo aqui Pra misturar com dourado Que vai ficar brilho Não, esses negócios eu não sei Ainda vai conversar coisa nada a ver aqui E já era Pronto Depois que o rosto tá marrom já Você guarda esse Macrilã Tranquilo Caramba, o que eu vou fazer agora? Você pega esses negócios aqui ó Rosa E esse pincel Você passa aqui assim ó E passa nos olhos Calma aí que o cabelo tá no rosto Tá nos olhos Aí ó Só não pode chorar na hora do louvor Senão vai cair lágrima rosa no seu vestido Olha só Na boa Já vou trabalhar de pincel Isso aqui é o que? Ah, tem isso aqui também Isso aqui ó Eu vou pegar um verde Isso aqui é tranquilo hein pessoal Pode ver que é tranquilinha Ó Tranquilinha ó Não sei se vocês estão vendo aí Mas tá tranquilinha Tá bom Só esse verde É Eu acho que pra tranquila E assim pra igreja Você não vai com essa roupa né pessoal Hein irmã Você não vai com essa roupa né Com decotinho Com sutinha caindo aqui Nem preso tá Eu só coloquei só pra dar uma disfarçada Que eu sou uma varoa Mas no vídeo Porque fora do vídeo Eu sou homem também Então Ó É tranquilo ó Pronto Chega lá Levanta a mão Dá glória Pode chorar Não muito pra não manchar O vestido da varoa E Pronto Ah você quer um batonzinho Ai não aguento ficar sem batonzinho Tem que passar um batonzinho Você pega isso aqui assim ó Calma aí Seca a boca né Porque eu não sei como funciona o batom Aqui ó Nossa Você passa no dedo aqui assim ó Ó De leves ó Ó Pronto Já era Nossa Na boa Perfeito Curti É isso aí pessoal Essa aqui é a primeira Fica no vídeo Sei lá Intitula aí Qual é a primeira maquiagem Da Pentecostal É da Da Universal Ó Tranquilo Agora eu vou fazer a outra Pro vídeo não ficar muito grande É nóis Pronto pessoal Já lavei o meu rosto Rosto limpinho Agora eu vou mostrar A mais ousada A mais ousada Já é mais diferente Calma aí Que o nome é Eu não sei como começar Na mais ousada Eu vou começar pelos olhos Pelos olhos Onde vai no olho aqui O que vai no olho Ó Vou pegar um verde também Só que agora um verde muito escuro Caramba Agora vai Isso aqui é a ousada galera Vamos aí Ó Tá vendo Ó Tá ficando perfeito Mas como é um tutorial Eu tô ensinando Você faz melhor na sua casa Ou melhor Nem faz né Porque Aí ó Nossa Mas eu tô parecendo Tô morto Parecendo que eu não durmo há dias Agora Agora eu vou fazer Eu vou passar o pó O pó na cara Como é mais ousada né O outro ali foi só uns tapinha Aqui vai ser Uma passada em meio Aí ó Perfeito Ah só pra comentar Tá chato já esse negócio aí De deixa 7 mil comentários E eu faço o que você quer O que minha mãe quer Pelo amor de Deus Ninguém faz Foi só pra desabafar Pronto Voltando aqui ó Já passei o pó né O pó é só pra não deixar o rosa Entrar dentro dos poros É uma proteção o pó Sabia? Se não sabia Tá sabendo agora Ó Calma aí Tá voando pó Rosinha Porque as irmãs gostam de rosa né Calma aí Aí você pega um batom Eita que eu tô quebrando é tudo Calma aí galera Tô aqui hein Pega um batom Ah pessoal Eu errei um pouco no batom Só um pouquinho Sai um pouco aqui do ladinho Aqui ó Consertar De 0 a 100 eu daria 97 Não tá tão perfeito Porque saiu aqui no cantinho E eu não sei arrumar Ah pronto Feito Lembrei Caramba Não quer fechar Lembrei O que saiu Você pode pegar e passar aqui ó Ó Ó Aí você pega o pincel Não mudou nada Passa o dedo mesmo Passa dois pincel Dois Vai mais forte Aí ó Viu? Deixou minha rosinha Aí você pega um pouco mais E passa do outro lado Vou passar aqui ó Se você tem olheira Você sai a olheira Ai você tá zoando Que zoando meu Tô ensinando aqui Essa aqui é as irmã ousada Tem que passar bem forte Pra poder espalhar o batom Porque você vai falar Nossa Aqui ficou feio Aqui eu confesso Ficou feio Deixa eu arrumar Vou consertar Nunca vi um tutorial desse Você não vai achar Em lugar nenhum Na boa Ai Luiz Mas o seu rosto Tá muito marrom Calma aí galera Que não acabou o tutorial Se não acabou o tutorial Ainda tem bastante coisa Pra vocês aprenderem Meu rosto Tá muito rosa Não tá? Você pega o pó E passa um pouco em cima Na boa Ó Ó Na boa Na boa Olha só como tá ficando Calma aí Que pra me ver melhor Eu vou até tirar A peruca Não Agora eu tô parecendo uma Ai Que coceira Vou voltar pro personagem Tô esquecendo de alguma coisa? Se eu tiver esquecendo de alguma coisa Coloca nos comentários Ah Achei O lapisão Esse lapisão Que vai aqui Né Esse lápis vai aqui Na sobrancelha Se as mulheres É Eu acho que vai na sobrancelha Pra arrumar aqui Calma aí As mulheres contornam Esse negocinho do olho Bem perto da bola do olho Mas eu não tenho coragem Eu sinto dor Então eu não vou nem mexer No lapis O lapis vai só pra contornar A sobrancelha E pra finalizar Nós pegamos Um desse Nossa Tá quebrado aqui Nós pegamos Uma esponjinha Dessa aqui Uma espuminha E Reforça aqui Pra espalhar Lembrei de um detalhe O lápis Esse lápis aqui não Vou pegar um lápis mais forte Lapisão preto Monstro Da Cosmetic Pincel Vou fazer O puxadinho do gato Ai caramba Dois demais Essas meninas Como tem coragem Ai caramba Não é com isso aqui É com o lápis Que faz o puxadinho do gato Vou tentar com o outro lápis Vou tentar com o outro lápis Ih caramba Eu sou muito bom Pega uns pia aqui Caramba Que nojo Ai meu Deus O que eu faço agora Tem esse batom marrom Parece que eu Ai caramba Ai caramba Essa aqui é pra aqui Essas moleques É morena Você passa um pouco No dedo E Eu passei o vermelho Não era o vermelho Era o preto Marrom Agora Tem que pegar de novo A esponja O pincel E Eu devia Para me tirar Esse negócio Esse negócio Que for permanente No rosto Já pensou Ficar 24 horas Com isso Ai caramba E pronto Só ir pro culto agora Essa aqui é pra zousada A outra lá É mais pra tranquilinha Aquela que não chama Muita atenção Que fica no seu Na porra Eu acho que tá perfeito Eu acho que a única coisa Que eu Que eu extrapolei Aqui foi um pouco O batom Que passou dos meus lábios Os meus lábios Não são tão carnudos Assim Calma que o sutinho Tá caindo Mas é isso aí pessoal Deixa aquele like Se inscreve no canal Eu ia tomar um banho Pra depois finalizar esse vídeo Mas pra que eu vou fazer Tudo isso Eu já posso finalizar Aqui agora Então tamo junto Espero que vocês tenham gostado Aqui do tutorial Aqui ó Ensinei Passo a passo O que eu errar Por favor Vocês que conhecem Sobre maquiagem Fala Luiz Você fez tudo certinho Só errou um pouco No batom Ó Luiz O lápis Era pra ter passado Circula na boca Pra deixar um Um sombreado Mais bacana Mas na boa Eu gostei Curti Mas não usaria no dia a dia Eu prefiro meu rosto natural Como Jesus me fez Como eu nasci E ponto final Chega A única coisa que eu passo No meu rosto Além de creme Às vezes É um protetor solar E já era Tamo junto Deus abençoe Se inscreve nesse canal Que é de humor gospel Aqui foi só pra dar Uma descontraída Sobre as irmãs Que vão pra igreja Tanto as tranquilinhas Como as ousadas Tamo junto Deus abençoe Calma aí que eu vou tirar Esse sutinha que tá me matando E é nóis É nóis I love you Oh my god I love you Oh my god 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 Obrigado.